O protesto dos quilombolas causou confusão na Câmara Municipal de Lauro de Freitas na manhã da última quarta-feira. Os manifestantes fizeram passeatas e também paralisaram a sessão. O manifesto teve como reivindicação a luta pelos direitos territoriais na região do Quingoma. O que está sendo discutido é que há uma reivindicação das famílias quilombolas. A presidenta da Câmara dos Vereadores Lauro de Freitas, Nade Brito, informou que não há interesse por parte do governo do Estado de se apropriar da região do Quingoma e que há uma negociação em vista. Então, é isso que está acontecendo. Não tem ninguém querendo tirar a água de ninguém. Ninguém está querendo ir para lá. A prefeita não está tirando a água de ninguém. O que está acontecendo é ainda o protesto de negociação, onde há uma reivindicação. Em entrevista LFTV, uma das representantes do protesto informou sobre a atual situação do povo que vive no Quingoma e das dificuldades enfrentadas por falta de acordo com o governo. Porque o governo do Estado agora não está de acordo com a gente, não quer mais dialogar conosco. E aí nós decidimos vir para saber de que lado a prefeitura está. Se está do nosso lado ou do lado do Estado, que nós precisamos da ajuda da prefeitura neste momento. Qual o motivo da reivindicação? Nós somos descendentes de quilombos, somos quilombolas e precisamos das nossas terras. Eles querem tomar nossas terras. De nos tirar 80% do território e 20% deles alegando que a maioria dos moradores não são quilombolas. E aí nós precisamos dessa ajuda da prefeitura. E eles não querem mesmo, de maneira nenhuma, não querem mais acordo, não nos ajudam em nada. Já fizemos reuniões com o governo do Estado, já está na Defensoria Pública e eles não querem acordo. Segundo a vereadora Luciana Tavares, a situação dos quilombolas vem sendo acompanhada de perto pela prefeita e pela Câmara dos Vereadores. E não irá permitir que o território seja tomado. Então, o direito à manifestação é livre. Todas as pessoas, todos os povos podem se manifestar. Só que nós precisamos deixar claro que existe um diálogo com a comunidade do Quilombo, com a comunidade de Quingoma. Existe um diálogo com o Poder Executivo local, com a nossa prefeita e com alguns vereadores e vereadoras desta casa. A gente já tem diálogos com eles a respeito do avanço da região de Quingoma, do que vai ser necessário, que já está acontecendo parte disso na questão da Via Viva e outras vias que podem passar pela região do Quingoma, que é obra do governo do Estado. A nossa obrigação aqui na casa é de tratar o caso com o amparo aos munícipes de nossa cidade. O compromisso da prefeita é vivo e presente. Antes de ela estar prefeita agora, ela já tinha uma inserção na comunidade do Quilombo, do Quingoma, há períodos atrás. Mas o que eu entendo que já foi feito do Poder Público do Estado é que foi cedido nessa divisão 300 hectares de terra para o povo do Quilombo, onde também eles não perderam nada que eles já ocupam. Isso tudo é com a prefeita do município acompanhando. Então, essa divisão e a questão de terras que está sendo delimitada em torno do Quilombo são de 300 hectares de terra. Então, o nosso entendimento, a nossa opinião quanto a isso é que tanto a prefeita do município como a Câmara de Vereadores e Vereadoras que está comprometida com essa causa é de que nós temos que acolher o nosso povo do Quilombo e também afastar alguns sitiantes que são de fato pessoas oportunistas que conseguem adquirir terras lá no Quingoma por preços muito baratos e querem de fato negociar essas terras, querem vender, tirar o proveito do capitalismo em cima da terra do Quilombo, se aproveitam do nosso povo e às vezes se aproveitam deste movimento verdadeiro porque muitos que estão envolvidos com a manifestação e até mesmo lá na comunidade do território não são quilombolas, são sitiantes mas não são quilombolas e também não são apoiadores do movimento são oportunistas quanto a esses, nós devemos abrir os nossos olhos inclusive ao povo quilombola deve se atentar para não serem iludidos, usados e nem enganados Música Música